Dois jovens, um de 19 e outro de 21 anos, foram presos ontem à noite depois de terem roubado um carro no bairro Noetrajano e assaltado um grupo de pessoas logo em seguida Após os crimes, a dupla fugiu em direção ao centro da cidade e depois de serem perseguidos pela polícia os acusados acabaram se chocando com um poste na avenida Epitácio Pessoa Os assaltantes foram presos em flagrante e levados para a Delegacia Central da Polícia Civil Durante a perseguição, um dos acusados, Danilo Silva Gomes, mais conhecido como Gago foi atingido por um disparo de raspão O primeiro assalto aconteceu em um restaurante no bairro Noetrajano Os acusados levaram Fiat Siena, onde estava mãe e filha de apenas 5 anos de idade Armados, a dupla ameaçou a criança apontando o revólver para a vítima A segunda abordagem foi feita na sequência Eles roubaram um rapaz que estava com amigos em um posto de gasolina e levaram a carteira da vítima com 1.200 reais Nós estávamos no patrulhamento ordinário aqui na cidade de Patos quando recebemos o alerta via CIOP que acabaram de ocorrer um roubo a estabelecimento mais precisamente um restaurante no bairro Noetrajano Entramos em inteligências e nos dirigindo ao local quando já recebemos outro alerta que o posto de Pagel também tinha sido assaltado provavelmente pelos mesmos elementos Na altura da BR-130, próximo ao contorno ali Chevrolet nós cruzamos com os meliantes iniciamos uma perseguição intensa um acompanhamento tático muito bem feito fomos passando locais por locais onde esses meliantes iam passando e as demais viaturas da cidade fazendo barreiras foi transposto várias barreiras vários bairros aqui de Patos eles botaram em risco a vida de diversas pessoas aqui na nossa cidade mas graças ao Senhor Deus nós conseguimos alcançá-los na altura do BNB foi feita a prisão e recuperada todo o material produto lá do ilícito Gago, um dos suspeitos, negou a participação nos crimes o outro acusado, Giovanni José de Lima que é natural de Recife não quis gravar a entrevista Pai, eles estão me acusando aí do assalto aí, né? Estão dizendo que foi eu aí, né? Gago já é bastante conhecido da polícia e de acordo com o delegado Silvio Rabelo o acusado saiu do presídio há menos de 10 dias o Danilo, sim, por suspeito de 7 homicídios aqui na cidade de Patos tráfico de drogas e arma inclusive saiu do presídio de Patos agora há pouco dia há menos de 10 dias, certo? eles juntamente com um homem de Recife tomaram de assalto o carro de uma senhora no bairro aqui próximo ao centro da cidade inclusive colocaram a arma bem próxima a uma criancinha de 5 anos de idade que nós já encaminhamos até para o hospital porque ela está abalada psicologicamente em continente após tomarem esse veículo fizeram, tomaram de assalto um posto de gasolina fazendo 7 pessoas como reféns e subtraindo tomando dinheiro, celular pertences, documentos e outros objetos nisso a polícia militar tomou conhecimento do fato e de maneira bastante eficaz saiu em perseguição aqui no centro da cidade contra os meliantes e chegaram a capturar os dois e os dois vieram inclusive a bater com o veículo da primeira vítima então o importante é que esses dois indivíduos já estão presos vão ser recolhidos aqui ao presídio de Patos e mais uma ação exitosa da polícia militar e ao chegar aqui na delegacia juntamente com a polícia civil Pelos crimes de homicídio já cometidos por Gago o delegado Alarico Rocha disse que o pedido de prisão preventiva será feito de imediato O flagrante vai ser feito agora os dois indivíduos serão flagranteados e autuados pelo artigo 157 parágrafo 2, inciso 1 e 2 que é o roubo qualificado e serão encaminhados aqui para o presídio de Patos Em virtude justamente da periculosidade desse indivíduo pediremos também a preventiva dele para garantir justamente que ele fique o mais tempo possível preso para evitar que ele traga danos mais uma vez à sociedade patoense Tarciso de Araújo, pai da criança que teve a arma apontada pelos acusados e o carro da família levado falou como foi a ação da dupla no momento do assalto Minha mulher deixou eu no restaurante onde eu trabalho aí ela saiu para ir tomar uma sopa com minha menina aí ela parou nesse devido local desceu do carro travou, quando sentaram chegou os dois a pé colocou uma arma na cabeça da minha menina pediu a chave aí intertou o local e saíram rapidamente